Estamos nos aproximando do final da nossa série de vídeos relacionados à componentização e reúso de software. E eu não poderia deixar de falar do Factoring. E, aliás, eu gastei um tempo bem grande dando uma remodelada nessa aula, porque é um assunto fundamental e eu sempre procuro uma forma melhor de explicar. Meu nome é André e eu vou falar hoje sobre o Pattern Factoring como parte de um curso de componentização e reúso de software. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse, se você não assistiu. Então, a gente vai retomar uma coisa que eu falei lá no começo do curso. A gente tem que... O nosso problema sempre é lembrar que quando a gente lida com componentes, a gente tem que começar a pensar nas arquiteturas e depois descer para pensar nos componentes e como os componentes se comportam. E a gente tinha visto o estilo arquitetural Model View Control, não é? E esse estilo arquitetural, especificamente, é um estilo arquitetural que é... Deixa eu tirar o som aqui para ele não atrapalhar. Ele é um estilo arquitetural em que você tem papéis, não é? Você tem o papel do Model, você tem o papel do Controller e você tem o papel do View. E eu vou usar isso, na verdade, como exemplo para falar do Factory. E a gente vai trazer um problema que eu tinha trazido e falado para vocês quando a gente falou sobre View, que é o problema das múltiplas plataformas. Então, como é que a gente faria o mesmo sistema, por exemplo, se adaptar a múltiplas plataformas? Esse é o nosso problema. E esse é um problema do View. Então, do nosso ponto de vista, eu quero imaginar que eu tenho várias plataformas, como vocês estão vendo aqui, né? Várias plataformas. E eu quero criar um sistema que seja capaz de se adaptar a cada uma delas. E muitas vezes eu tenho que fazer um código para cada uma delas. Tem soluções que nem isso você precisa, mas não é isso que eu vou falar agora. Eu quero imaginar que eu estou criando um código para cada uma delas, mas só para o View. Eu quero que o meu Controller e, consequentemente, o meu Model, eles sejam o mesmo. Tá certo? E eu quero só mudar a View. E eu vou mostrar como o Pattern Factor, ele pode ajudar a gente nesse problema. Mas o Pattern Factor, na verdade, ele vai ajudar em muitas outras coisas. Aqui é só um exemplo ilustrativo. E para isso, eu vou usar o exemplo do Aquário, certo? Então, no exemplo do Aquário, o que eu quero fazer é, eu quero imaginar que eu quero desenhar um Aquário e eu vou ter uma versão desse Aquário, que é a caractere e uma versão que é gráfica. Então, basicamente, o que eu vou mostrar aqui para vocês é um exemplo, que é um exemplo ilustrativo, tá certo? Onde eu estivesse simulando de uma forma simplificada mais de uma plataforma. É claro que aqui vai rodar tudo no mesmo lugar, mas você poderia imaginar como se fosse mais de uma plataforma. Então, no primeiro caso, eu vou ter duas Views diferentes. Uma View é caractere, a outra View é gráfica. Mas eu quero o mesmo Controller atuando nas duas, o Controller não pode distinguir uma da outra. Ele nem vai saber que está lidando com uma ou que está lidando com outra. Para o Controller, isso vai ficar transparente. E é esse o nosso desafio aqui. Então, eu vou começar mostrando a implementação. Eu vou imaginar que eu tenho classes chamadas Fish Console e Crab Console. E agora, a gente vai ver... Eu tenho uma interface chamada Ice Animal, com o método Image, que retorna a imagem do animal. Então, eu tenho as versões Console, que é Fish Console e Crab Console. E eu tenho as versões para a interface gráfica do Peixe e do Crab, tá certo? E eu vou mostrar isso funcionando no Eclipse. E eu escolhi o Eclipse porque... Eu gostaria de poder usar o Jupyter, mas a parte gráfica fica melhor no Eclipse, tá? E esse projeto, ele está naquela página do Java to Learn, né? Que você vai ver em vídeos anteriores, onde você pode ver isso aqui. E aí, aqui no Eclipse, eu tenho... Dentro do projeto, eu tenho o C06 Patterns. Dentro dele, eu tenho o Factory. E aí, dentro do Factory, eu vou ter uma sequência de exemplos Aquatic. E o primeiro da sequência é o do console. A gente vai ver como é que é o console. Então, eu tenho o Crab Console. Vamos ver como é que é o Crab Console. Então, o Crab Console, ele... Vamos ver primeiro a interface, né? A interface é Ice Animal. Isso não é novidade. A gente aprendeu a trabalhar sempre com interface, né? Porque você isola a implementação, não é? De quem usa, né? A gente aprendeu a fazer isso em componentes. Então, olha só o Ice Animal aqui. Ele tem esse método Image. E o Crab Console, ele implementa o Ice Animal, não é? E no Image, no método Image, ele retorna uma string, que é a montagem Old Fashion. A caractere do Crab. Ah, hein? Vocês não são dessa época, da minha época, que a gente montava tudo a caractere. Não, esse Crab ficou legal. Agora, vamos ver o Crab Console. É a mesma ideia. Ele implementa o Ice Animal. Eu estou passando rápido, porque eu estou entendendo que é Java, que vocês já sabem. Depois, vocês podem baixar esse código e analisar na casa de vocês. E aí, eu tenho o método Image também aqui, que gera a imagem do peixe a caractere. Tá? Bom, então, se a gente olhar aquele diagrama que eu mostrei, vocês estão vendo que eu tenho o Ice Animal aqui em cima. E esses dois consoles aqui implementam essa interface. Tá certo? Isso isola completamente a implementação da interface. Daqui a pouco, eu olho a parte da interface gráfica, que vai seguir a mesma interface. Certo? Bom. Aí, eu vou ter o que a gente chama de Fish Tank. Fish Tank vai ser o aquário. Vai ser onde eu vou colocar os animais. Tá certo? A interface do Fish Tank, como vocês podem ver aqui, ela vai ter dois métodos. O primeiro é que eu posso adicionar um animal marinho. Então, eu dou um add c-animal e ele recebe qualquer c-animal que implemente a interface c-animal. Tá, inclusive, tá errado aqui. A interface tá escrita errada. Aqui o S é maior. Certo? Então, ele vai implementar qualquer carinha que implementa essa interface aí c-animal. Certo? E o outro método é o Show Fish Tank, que mostra o aquário. Então, essas duas interfaces. Essa é a interface do Fish Tank, para qualquer Fish Tank. Aí, eu vou ter o Fish Tank Console, que implementa essa interface e mostra o aquário. Quando eu dou o Show Fish Tank, ele mostra não só o aquário, mas todos os animais marinhos que eu adicionei no aquário. Aqui, à esquerda, eu tenho a mesma versão gráfica, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, vamos para o Eclipse e vamos ver a versão, a caractere. Então, o Fish Tank tá aqui. Eu tenho o iFish Tank, que é a interface, vocês estão vendo. Aqui tem aqueles dois métodos que eu tinha mostrado. Tá? E eu tenho o Fish Tank Console. Certo? Que é esse cara aqui. Que se a gente olhar o Fish Tank Console, vocês vão ver aqui. Basicamente, o que ele faz? Ele tem um add. Depois, você pode estudar esse código. Ele vai pegar e vai criando uma lista de todos os objetos se animal. Ele vai criando uma lista. Aí, na hora que eu dou o Show Fish Tank, ele mostra a parte de cima do Fish Tank. Vocês estão vendo aqui, nesse código aqui. Depois, ele mostra todos os animais que estão naquela lista. Então, ele chama o image, que recupera a imagem do animal. E mostra na console. E aí, depois, ele imprime a parte de baixo do Fish Tank. Então, isso é a minha classe Fish Tank. Bom, aí eu tenho uma aplicação aqui. E eu quero que você preste atenção nessa aplicação. O que eu faço nessa aplicação? Então, olha só. Eu tenho... Eu crio um objeto... Eu crio um Fish... É aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Eu crio um Fish Console. E eu uso a interface ICN. Tá vendo? Eu crio um Crab Console. Tá? Eu criei dois objetos da classe... Né? Peixe, né? Animais marinhos, né? Eu crio um Fish Tank Console. Estão vendo aqui? Eu sempre estou me referenciando à esquerda com a interface. Daqui a pouco a gente vai discutir isso, tá? E aí... Eu vou adicionar o primeiro animal marinho, que é o Fish, no... No Fish Tank. E o segundo no Fish Tank. Então, eu adicionei os dois. E eu dou o Show Fish Tank. Pra mostrar. Vamos ver o resultado que vai sair daqui. Tá certo? É... Bom... O resultado é esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Não ficou bonito? Ah, hein? Eu sou bom nesse negócio de console, hein? A característica. Então, ele mostra o aquário, mostra o peixe, mostra o Crab e fecha o aquário. Tá? Esse é o caso. Aí, a gente tem a mesma sequência para a versão gráfica, tá? A mesma sequência. Então, eu vou agora abrir todo mundo a versão gráfica só pra gente ver as adaptações. Então, na versão gráfica, eu também... Eles implementam as mesmas interfaces. Só que o Crab Gui e o Fish Gui, eles são mais simples, tá certo? Note, eu estou fazendo um componente simples só pra uma ilustração. O que que eles fazem? É... Eu tenho aqui no meu diretório imagens do peixe e do Crab. Aqui no diretório, você vai ver, ó. A imagem deles, tá vendo? Tá aqui no diretório. Aí, eu faço o quê? Eu faço o método só retornar o caminho de onde está a imagem. Tá? Porque quem vai renderizar é o aquário, tá? E o método do Crab também. O caminho de onde está a imagem do Crab. Os dois vão retornar o caminho, certo? Mas ele mantém a mesma interface. É o public image e retorna uma string. A interface é a mesma. Tá? Bom. O FishTank Gui, que implementa a interface FishTank, que também é a mesma interface FishTank, né? Ele também vai fazer uma lista dos animais, igualzinho. Só que na hora de fazer a interface gráfica, tá? Aí é um pouco diferente, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai criar... Esse cara, ele é herdeiro de JFrame. Então, se você quiser entender como isso está implementado, é exatamente a mesma implementação que eu fiz quando eu expliquei no meu vídeo de interface gráfica. Então, eu tenho um vídeo no YouTube que eu mostro componentes, interface gráfica e eu ensino a fazer isso. Eu não vou repetir tudo aqui. Basicamente, eu fiz um herdeiro de JFrame. Então, isso aqui é uma janela. E aí, nesse herdeiro de JFrame, aqui eu crio um ContentPane, que é um FlowLayout, que é um Layout que vai botando uma coisa do lado da outra, né? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz um Loop para cada ser aquático. Eu crio uma imagem puxando aquele caminho. Então, eu carrego aquela imagem no Label. Eu mostrei isso no outro vídeo. E adiciono no painel, tá? Então, vamos ver agora a aplicação. Depois você pode pegar esse código e estudar em detalhes. Vamos ver a aplicação que roda isso aqui, tá? Então, a aplicação é essa aqui, olha. Vocês vão ver que ela é muito parecida com a outra. Olha só, eu tenho sempre usado à esquerda a interface. Eu criei um FishGui. Aqui, eu criei um CrabGui. Tá vendo? Aí, aqui é um FishTankGui, mas sempre me referenciando a interface. Aí, eu dou um AddAnimal, AddAnimal, ShowFishTank. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho, se eu der um Play aqui, né? Ele vai, então, me mostrar agora o mesmo FishTank. Não ficou bonitinho? Eu desenhei esse Crabby à mão. Na mão, assim. E o Peixe, não. O Peixe foi no software de desenho, né? Mas foi eu que desenhei também. Ficou legal? Bom. Aí, olha só, gente. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que eu já dei um primeiro passo. Como eu estou usando interface para tudo e as interfaces são padronizadas, tá certo? Então, eu quero chamar a atenção de vocês que eu padronizei tanto a interface do Aquário, do Cianimal, né? Então, a interface do Cianimal, ela está padronizada igualzinha, tanto para o gráfico quanto para o console, tá? E eu padronizei o FishTank, tanto para o gráfico quanto para o console. E isso faz com que... E isso ficou bonito. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou abrir o aplicativo de um e do outro. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar... Eu queria colocar um do lado do outro. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Se eu vou zoar o meu Eclipse. Um embaixo. Aqui. Pronto. Um do lado do outro. Epa! Consegui. Então, eu queria que você olhasse os dois e comparasse. Só tem uma coisa que muda. Que são os new aqui, ó. Aqui eu tive que dar new fish console. Aqui eu tive que dar new fish game. Só que a esquerda é a interface. Então, está igual, né? New Crab Console. New Crab Gui. New Fish Tank. Console. New Fish Tank Gui. Mas o resto da lógica é igual. Compara. É igual. Isso é lindo. Isso é igual por causa das interfaces. Porque o meu sistema, ele está lidando só com as interfaces. Então, o resto da lógica é igual. Então, eu estou a caminho de criar um controle que não sabe o que tem no cliente. Mas eu ainda tenho aqui, e é isso que eu quero chamar a atenção, eu ainda tenho dependências, certo? E são essas dependências que eu quero acabar agora com o pattern feto. E quais são as dependências? O meu problema com as dependências acontece na hora da criação, certo? Então, quando eu crio os meus componentes, eu sou obrigado a referenciar a classe. Quando eu dou um new, eu referencio a classe. E isso cria uma dependência, porque o aplicativo, ele precisa saber qual é a classe. Então, imagine aquela história que eu falei do controller com várias interfaces gráficas. Ele ia ter que conhecer a implementação, os detalhes da implementação do Android, do computador, da web. E não é isso. Eu quero que ele fique absolutamente transparente. Então, a ideia é que o meu controller, ele não saiba nada. Eu quero isolar ele completamente. Aí entra a história do pattern factory. Ou factory pattern, certo? Agora, a gente vai entender como é que ele vai ajudar a gente. A ideia do factory é justamente criar essa independência no momento da criação. É por isso que ele é uma fábrica. Ele quer que eu seja capaz de criar sem depender da implementação. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui todo o processo de criação do console e vou esconder atrás de uma fábrica chamada a Quacti Factory Console. É uma fábrica de coisas de console. E eu vou esconder todas as coisas que são gráficas atrás de outra fábrica, que só vai cuidar das coisas gráficas. De tal maneira que o meu aplicativo fala com as fábricas só e olha e vê as interfaces. Mas ele não vai mais precisar fazer referência para as classes de implementação. Então, todas essas classes que estavam aqui, fish console, crab console, fish tank console, fish gear, todas elas vão ficar... eu não vou ver mais. E é isso, é aí que eu queria chegar quando eu estava usando a interface. Eu quero esquecer, eu não quero mais ver as implementações. Eu quero que isso fique por trás de uma cortina que eu vou chamar de fábrica. Então, vamos ver como isso acontece em termos de implementação. Eu vou mostrar aqui para vocês no código, depois eu vou mostrar o pattern em si. Então, vamos lá. Em termos de implementação, agora eu tenho um outro diretório que é o 03. Eu mostrei o 1 e o 2, que foi console gráfico. O 3, ele já divide. Pena que fica muito pequeno e eu não aumentei esse negócio. Eu divido agora. Eu tenho todo ele replicado, só que agora eu dividi. Uma pasta tem toda a parte de console. E eu acrescentei o Aquatic Factory Console. Vamos ver como é que ele é por dentro. Bom, para isso eu criei uma interface para a fábrica. Está certo? Que é... Essa interface é o... Eu nem botei lá no slide, devia ter colocado. É o iAquatic Factory. É essa interface aqui. O iAquatic Factory. É uma interface. Então, na verdade, eu diria o seguinte. Que essas duas... Esses dois caras aqui, eles estão por detrás de uma interface. Que é o iAquatic Factory. Certo? Então, a forma de... Mesmo se eu tenho duas fábricas, eu tenho uma interface aqui e a forma de chamar as duas é a mesma. Que é essa interface aqui, olha. IAquatic Factory. Vocês estão vendo aí. Aí, não é IAquatic Factory. Dá uma boa olhada nele. Eu tenho um método para criar qualquer cAnimal. E ele retorna esse cAnimal com a interface iCAnimal. E qualquer fish tank. E ele retorna essa com o iFish tank. Agora, como é que eu digo, por exemplo, ah, eu quero um peixe, eu quero um crab, né? Eu quero um siri, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar um type na forma de string. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou usando, trocando isso por uma string. Então, vai ter uma string onde eu vou dizer, eu vou descrever o que eu quero. Certo? Maravilha. Agora, vamos ver a fábrica por dentro. A fábrica por dentro, ele vai fazer... É muito simples. Quando eu dou um create cAnimal, por exemplo, o que ele faz? Ele vai lá e testa. O que você quer é um fish? Ele dá um new fish console. O que você quer é um crab? Eu dou um new crab console. Claro que aqui, gente, eu quero chamar a atenção do seguinte. Eu fiz uma implementação tosca, simples, só para você entender o conceito de fábrica. As fábricas, geralmente, elas têm métodos mais sofisticados, até expansíveis, que você não vai fazer uma cadeia de if. O ideal é que você possa ter lá algum tipo... Eu vou falar daqui a pouco de repositório, etc. Daqui a pouco a gente entra nessa parte. Então, essa implementação, ela não é uma implementação modelo. É só para você entender como é que é o conceito. Então, o que eu faço é, eu recebo um string e, a depender do que eu pedir, eu crio um fish ou um crab. Para o fish tank, eu fiz a mesma coisa. Na verdade, você diz, André, mas para que tipo se você só tem um fish tank? Na verdade, eu estou imaginando que isso aqui eu estou criando uma coisa expansiva para o futuro. Eu tenho só um fish tank, porque eu sou um preguiçoso, não implementei dois, mas se no futuro eu quiser um outro fish tank, eu posso ter o tipo do fish tank e aí eu posso trocar o aquário. Eu posso trocar o jeitão do aquário. Então, isso aqui gerou uma fábrica. Então, se eu quiser olhar agora, ah, mas então como é que fica a interface do console, a implementação do console? Olha só a implementação do console agora. Todos aqueles casos, então eu tenho aqui, eu vou dar aqui o new aquatic factory console, a fábrica para console. E aí, quando eu der um factory, olha só, não tem mais o new, está vendo? Eu substituí o new pelo fact create animal fish. Sim, animal fish. Esses caras que eram new, eu substituí por create. Então, vamos comparar com a versão do console antes da fábrica e depois da fábrica. Só para você ver o que mudou. Agora que eu aprendi a dividir a tela no eclipse. Então, o que eu quero que você observe aqui, que mudou, é que aqui, nesse aqui, eu dava um new fish console. Aqui, agora eu dou um factory, que é uma fábrica, create animal, e eu dou a string do que eu quero, fish. Então, note que eu não tenho mais contato com a classe, eu não sei quem é a classe mais. Então, isso ficou abstrato. Isso para mim é importante quando eu quero criar múltiplas implementações, porque o cliente não sabe mais qual a implementação, o que implementa aquilo ali. ele só chama a fábrica, pede para a fábrica, e a fábrica entrega para ele algum objeto que implementa aquela interface. Então, tudo agora fica em torno da interface a esse animal. Aqui. Então, se você comparar aqui agora, você vai ver que eu cheguei aonde eu queria, nesse ponto. Nenhum desses três mais entra em contato. Eu só penso em termos de interface. Eu poderia trocar a implementação e tudo ia continuar funcionando. Está certo? Bom, e é isso que eu faço. Vamos ver agora, e aí vocês vão ver como isso é bonito, né? Vamos ver agora como seria a aplicação para a parte gráfica. Bom, o Aquate Factory, a fábrica para Gui, é igual, é muito parecida com a outra, né? Vamos lá. Ela também implementa aquela interface e é muito parecida. Basicamente, ela vê se é um fish, se for um fish, ela cria um fish Gui, a mesma coisa. Então, é muito parecida com a outra interface, só que eu estou criando objetos da linha Gui, né? Muito bem. Aí, vamos ver como é que é um aplicativo em Gui usando fábrica. Graphic Use Interface usando fábrica. A mesma coisa do outro. Está vendo? A mesma coisa do outro. Eu vou só chamar o Fact Create Animal Create. Então, eu também tirei o Neo. O que eu fiz agora? Eu quero que você entenda comigo o poder do que eu estou fazendo, tá? Presta atenção. Eu vou botar lado a lado agora a versão Console e a versão Gui para você ver. Certo. Vou botar um do lado do outro, tá? E eu quero que você veja agora. Se você comparar os dois códigos, vocês vão ver que eles estão exatamente iguais. só tem uma diferença nos dois. Então, eles usam... Como eu uso o método aqui, eles ficam iguais. Tanto faz ser Gui, ser Graphic Use Interface, tanto faz ser Console, tá? A única coisa que muda é a fábrica. É na hora de criar a fábrica. Aqui eu criei uma fábrica para a interface gráfica e aqui eu criei uma fábrica para a console. Então, eu tinha vários pontos de dependência porque eu criava vários objetos e eu reduzi tudo para um único ponto. Calma lá que a gente vai tirar esse ponto daí também. Mas calma lá. Então, eu quero que vocês agora reinterpretem comigo essa ilustração. Note, o que eu fiz agora? Eu, todas esses caras que ficavam aqui para trás, o app não vê mais. Ele não sabe mais. Tá certo? Ele só manda uma string dizendo, eu quero um peixe, eu quero um crab. E ele vai trazendo. O que eu vejo agora são as duas fábricas. Eu tive que criar cada fábrica e isso ainda é uma dependência que a gente vai tirar daqui a pouco. E as interfaces que são três. A do peixe, a do animal marinho, a do fish tank e a da fábrica. São três interfaces. Então, eu estou vendo tudo na forma de interface e eu tive que criar as fábricas. Isso faz parte do pattern que a gente chama de factory. Certo? Ou factory method, se você preferir. que é basicamente o seguinte. O que ele prevê? Que é o que a gente fez aqui. A gente vai ter um creator. Que é esse cara aqui. Que é o cara que cria os objetos. Que é o que eu chamei do meu aquatic factory. Então, esse creator ele tem uma interface que é aquela minha interface esse de fábrica. E aí você vai ter as implementações de acordo com o tipo de objeto que você quer. E aí você tem um método que é o chamado factory method que é esse que está aqui. É esse que está aqui. Que substitui o new. Então, basicamente aqui à esquerda você tem o produto que é o que você quer criar. No caso aqui vamos comparar com o que a gente fez. O produto seria por exemplo peixe. O fish ou o crab. Eu poderia até colocar aqui por cima que eu não fiz isso mas eu acho que é legal. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. O que é o produto? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um peixe desse gráfico. Certo? Então, o peixe desse gráfico ele é o concrete product. É o que está aqui embaixo. Está vendo? Esse é o meu concrete product. Eu quero criar um peixe desse aqui. Certo? Que é implementado pela classe fish.g Essa daqui. Né? Bom, fazendo slides com vocês agora. Está vendo? Então, o concrete product aqui é esse é ué vamos ver vamos ver esse fish.g aqui é o meu concrete product. É quem implementa mesmo o produto que eu quero. Está certo? Ele implementa uma interface. Está certo? Que é uma interface genérica que é o que está chamado aqui de product. Que nesse caso é a ice animal. Que é genérica para o produto vamos chamar assim. Está certo? Então vocês estão acompanhando comigo o pattern. Então essa interface genérica aqui é a interface geral do produto que é um cnm em geral. Então o fish.g implementa essa interface aí cnm. Beleza. Do outro lado eu vou ter a fábrica. Então eu tenho uma interface genérica para a fábrica. certo? Que nesse caso a interface genérica para a fábrica é essa daqui Iaquatic Factory. Então essa Iaquatic Factory que eu poderia chamar de creator também Iaquatic Creator se eu quisesse é que é muito comum usar o Iaquatic Factory nesse contexto. Então o Iaquatic Factory é essa interface geral de fábrica. Certo? É a minha fabriquinha a minha interface geral de fábrica lá. Então é a minha fábrica de aquático. Vamos botar aqui o ícone de fábrica do lado de cá. Está vendo? Então essa é a interface geral da fábrica. Certo? E o Concrete Creator que é a fábrica específica vai ser a fábrica do Aquatic Factory Gui é esse cara aqui ó é a fábrica específica né então eu vou ter uma fábrica específica aqui que é o Aquatic Factory Gui vamos criar aqui uma vamos puxar essa classe aqui e vamos copiar pra cá né então eu vou ter uma classe aqui que implementa aquela interface né e essa classe que implementa aquela interface é Aquatic Então eu tenho aqui a fábrica específica agora do peixe tá então eu coloquei aqui nessa nesse diagrama né isso aqui é a interface de fábrica e essa aqui é a fábrica específica então eu coloquei aqui no diagrama agora pra vocês verem os quatro cards né então essa aqui é a interface geral da fábrica essa aqui é a interface geral do produto né aí a fábrica concreta que implementa essa interface geral gera o produto concreto que tem essa interface a gente cria uma interface pra cada coisa porque como tudo vai estar se comunicando por interface aí a gente consegue generalizar o problema certo bom legal só que como eu mostrei eu ainda tenho pontos de dependência por que eu ainda tenho pontos de dependência porque eu ainda dependo das fábricas eu tenho que chamar a fábrica tal eu tenho que chamar a fábrica tal e eu não quero isso eu gostaria agora de sumir com tudo eu quero trabalhar só 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 com interface eu quero sumir com tudo certo aí a gente vai pra um outro estágio que é o que a gente chama de abstract factory então isso aqui é o abstract factory 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 certo e o que que é o abstract factory factory é então vamos lá só só um instantinho deixa eu só conferir o nome tá eu só fui conferir aqui realmente esse cara aqui em cima se chama factory methods então esse cara que eu mostrei aqui em cima né esse aqui ó é o factory methods que é só o método né que gera né eu tô usando uma fábrica mas eu tô usando na verdade o factory method tá agora vamos lá vamos ao abstract factory o que que é o abstract factory o abstract factory é uma fábrica que cria fábricas tá certo então agora o que vai acontecer é que eu vou ter uma mega uma super fábrica tá certo que o que que essa fábrica faz ela consegue deixa eu rodar esse cara aqui deixa eu ver se eu consigo rodar tô fora de forma geralmente eu conseguia rodar direto mas agora eu não sei mais como é que faz talvez aqui na posição de tamanho antes era mais fácil clicava uma segunda vez ele ele ia pra rotação agora agora eles complicam muito vamos ver aqui ó isso aqui é uma um essa fábrica mais geral ela gera né essas duas outras fábricas aqui tá certo então é uma fábrica que cria outras fábricas isso é o que a gente chama de abstract factory method então na verdade porque que eu vou querer fazer isso porque eu vou querer ter uma mega fábrica na entrada que eu só tenho eu só me referencio a ela eu só faço acesso a essa mega fábrica e aí eu peço pra ela ela criar eu quero criar coisas voltadas a console então eu pego isso pra essa mega fábrica cria pra mim fábrica uma fábrica pra coisas de console ou eu quero coisas pra interface gráfica eu peço pra essa mega fábrica cria pra mim uma fábrica pra coisas de interface gráfica e ela cria tá então vamos ver isso acontecendo então na prática o que eu tenho que fazer é eu vou criar uma fábrica de fábricas tá certo então vamos ver aqui a 04 é a implementação do abstract factory tá então aqui na interface na implementação do abstract factory eu coloquei aqui aquatic abstract factory note que essa fábrica essa essa fábrica de fábricas é bem comum que é o seguinte eu não preciso instanciar ela eu criei um método estático então vocês estão vendo que esse método é estático chamado create factory certo e eu passo pra ele uma string dizendo assim olha qual é o tipo de fábrica que eu quero se eu disser que eu quero uma fábrica de console ele vai dar um new aquatic factory console se eu disser que eu quero uma fábrica de gráfica e dos interfaces eu dou um new aquatic gráfica e dos interfaces factory então note eu só digo a string do que eu quero e ele cria a fábrica pra mim então eu criei um novo nível de abstração certo pra você entender a brincadeira vamos ver o aplicativo olha só o aplicativo agora mudei cara lembra que eu tinha um momento que eu tinha que criar a fábrica e eu criava uma dependência não tem mais agora eu substituí isso por aquatic e abstract factory que é a classe e como o método é estático eu não preciso dar new em nada não vai ter mais new nesse programa eu chamo o método create factory que é um factory method e eu digo qual é o tipo nesse caso só pra mostrar o power do negócio o que eu fiz eu resolvi ler pelo teclado aqui eu tenho uma sequência em java que eu leio pelo teclado qual é o tipo de console que você quer você vai digitar o tipo eu quero pra console eu quero pra graphic user interface ele lê pelo teclado aqui sim e aí eu pego isso que você digitou e repasso pra fábrica olha o cara que é desse tipo e pra que eu fiz isso eu quero mostrar pra vocês que trocar a classe por uma string eu ganho muito poder porque aí agora eu posso passar a ter as coisas em arquivo de configuração gravado no disco eu consigo agora gerenciar as minhas criações de uma forma muito mais generalizável vamos chamar assim o resto do código é igual ao que a gente tinha visto antes então eu só mudei essa criação aqui então se vocês verem agora meu código não tem mais new nenhum ele se tornou completamente independente então eu vou dar um play aqui agora olha só o negócio rodando que lindo ele pergunta assim qual é o tipo de apresentação que eu quero eu escrevo aqui console certo tcharam aí ele cria uma apresentação console vou rodar de novo agora escrevo aqui graphic user interface tcharam não é lindo nossa o cara pegou um monte de atravessou não essa foi estamos fechando o curso com realmente essa foi linda essa foi linda então estuda esse código estuda porque isso é lindo isso é o suprassumo da programação não tem aqui nenhuma chamada de classe nada é só uma string é só string eu mando a string ele vai pô cria então pensa comigo volta aquele problema comigo dos múltiplos visualizações dos múltiplos tipos não é eu podia ter um controller ah eu estou rodando em android eu peço para o meu abstract factor criar uma fábrica para android e aí ele vai construir coisas de android ah eu quero criar para web eu peço para o meu abstract factor criar uma fábrica para web e aí todas as coisas que eu criar são para web e assim por diante tá certo então se a gente olhar do ponto de vista do pattern o pattern é esse aqui olha aqui está uma 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 visão gráfica da coisa do abstract factor ele mostra assim ah eu posso criar uma fábrica primeiro e aí é porque aqui ele tem exemplos assim eu posso criar uma fábrica de para carros uma fábrica para jipes e aí cada fábrica vai criar as peças consistentes com aquele modelo que você criou né o abstract factor ele é é isso esse pattern aqui tá e o que que eu tenho na direita eu tenho aquela parte que eu já vi que é o da fábrica mesmo tá então peraí então na direita se eu comparasse com o outro pattern o que que eu tenho na direita eu tenho as minhas fábricas é vamos olhar o pattern direito na direita o que que eu tenho na direita eu tenho os as interfaces dos produtos né com os produtos concretos de cada linha então note que eu tenho a linha que é só de é vamos chamar de graphic user interface então eu poderia fazer isso aqui porra peraí deixa eu mostrar aqui então eu poderia ter assim olha olha deixa eu pegar aqui pelos gráficos que é melhor tá certo pra não ficar muito muito poluído aqui deixa eu pegar esses quatro aqui e deixa eu colocar lá pra vocês entenderem esse pattern aqui tá então olha só eu posso ter o abstract product a certo o que que seria o abstract product a seria por exemplo é o não peraí é mais coerente na verdade eu vou falar assim abstract product a eu vou tirar o peixe da história e vou deixar só o só o caranguejo certo então pro abstract product a eu tenho implementações diferentes por exemplo tem uma implementação de console e eu tenho uma implementação gráfica certo tem uma implementação pra mesmo interface que é o por exemplo que seria o ic animal tá certo então se eu pegar aqui o ic animal deixa eu pegar aqui naquela construção que eu fiz né peraí deixa eu pegar aqui gente eu botei ic animal bom eu vou ter que trocar pra crab aqui tá certo então no ic animal é a interface geral né e aí eu tenho implementações específicas eu tenho o fish aqui vai ser crab né eu tenho crab na forma de graphic user interface né e eu tenho crab na forma de console certo então eu tenho a mesma interface pra esse produto que seria um c animal e eu tenho implementações tá certo que é o que eu fiz aqui aí depois o outro produto poderia ser o fish tank né então o fish tank que é o que é o tanque inteiro né eu poderia colocar esse cara como sendo esse cara como sendo o segundo produto aqui tá então eu vou ter o fish tank gui e o fish tank console cada fish tank é um produto né e aí a interface geral seria o i fish tank né seria a interface geral eu não sei se eu tô deixando vocês meio doidos perdidos com esse negócio aqui mas basicamente é pra mostrar pra vocês o seguinte aqui deixa eu ver se eu consigo mudar a cor de fundo desse pessoal pra vocês diferenciarem porque tá meio confuso mesmo deixa eu ver se eu consigo botar isso com o amarelo assim pronto legal então olha só eu tenho o primeiro produto que ele tá chamando aqui abstrato é a interface cianimal e aí eu tenho o console e gui dele o segundo é o fish tank por exemplo tem o console e gui então eu tenho produtos abstratos aí eu tenho uma fábrica abstrata que foi aquela que eu mostrei pra vocês né e essa fábrica abstrata consegue criar fábricas concretas né que são aquelas fábricas que eu mostrei aqui ó o console e o factory gui né que eu posso pegar aqui ó deixa eu colocar aqui eu tenho uma que é voltada a graphic user interface tá certo e a outra que vai ser voltada a console tá então essas duas fábricas estão aí né e aí se eu instanciar uma fábrica de graphic user interface tá o que ele mostra nesse diagrama aqui é que ele vai criar produtos de graphic user interface tá certo crab fish tank se eu criar fábricas de console ele vai criar produtos de console e é isso que o abstract factory mostra tá então você depois pode dar uma estudada a fundo nesse pattern o diagrama dele é realmente meio complexo de entender eu confesso mas você tem que a luz do que eu tô mostrando dá uma estudada nele tá certo que você vai entender que o que a gente acabou de fazer aqui é exatamente isso aqui tá com as nossas classes né console tarará tarará tá lá elas estão aqui e o abstract factory geral é aquela fábrica que eu criei que é o abstract eu acho que é aquatic abstract factory que é essa geral aqui ok ok agora a gente vai ligar isso com outra a gente viu eu acho que vocês já começaram a ter uma ideia né de como isso se liga com os componentes porque agora a gente consegue pensar em componentes que você cria sem precisar instanciar então aquela ideia de que você usa a interface agora chega no rendezvous chega no máximo porque agora você não precisa nem né a ideia é que você possa agora ter fábricas de componentes né você estampa componentes e eu vou falar sobre repositórios de componentes eu não sei se você se lembra lá no começo eu falei que o sonho não necessariamente você precisa chegar nisso mas o sonho é que você tem um repositório geral onde você tenha componentes que você possa selecionar componentes e montá-los né pra fazer a distribuição de uma nova aplicação essa é a ideia e agora como é que você pensa nesse repositório pra você ter um repositório você tem que começar a pensar na fábrica então eu quero refletir com vocês um aplicativo que a gente viu aqui na sala aqui nessas aulas se você você pode reassistir o vídeo eu ligava um console componente a um dataset component e fazia um aplicativo pra é é ler dados de um arquivo CSV que era aquele do zumbi e mostrar no console e aí fazia a conexão etc então basicamente o que que eu fazia eu criava um dataset component com new criava o console component com new conectava os dois e dava um update pra tudo começar tá você pode olhar lá a aplicação pra ver a nossa ideia agora é ter um abstract factory então o que eu tô chamando aqui de global factory é o abstract factory você imagina que quer dizer eu tô chamando context factory é o meu abstract factory eu vou criar uma fábrica eu vou usar uma fábrica um abstract factory porque esse é um slide antigo que eu não tive tempo de adaptar mas o context factory seria o meu abstract factory então imagina que eu vou pegar um abstract factory e vou usar pra criar uma fábrica de componentes específica até mesmo pra um se fosse na ideia do view pra pra visualização de coisas no android por exemplo né ou pra visualização de coisas na web dependendo da fábrica ele ia criar aí eu uso essa fábrica pra criar meus componentes tá se eu tenho um repositório na jogada eu posso pedir o componente pra uma fábrica usando um identificador e ele vai buscar isso num repositório e essa que é a grande sacada então ao invés de ter aqueles ifs e nils que eu criei no meio do código você vai ter um repositório onde você puxa o componente e devolve isso pra aplicação tá então a ideia agora é olha lá o factory tá vendo que eu tô dando factory que nem eu fiz lá no aplicativo do aquário né ao invés de dar um new agora eu vou dar um factory e ponto create o que eu quero data set console e ele cria aqui eu vou ter um problema que é o seguinte lá eu usei um labelzinho crab fish aqui eu tô usando data set console mas quando você começa a ter muitos componentes você pode ter um problema de identificação nome duplicado principalmente se você faz isso de forma distribuída e várias pessoas podem colaborar então a ideia é você usar um identificador que seja único no seu componente tem duas estratégias que tem sido usadas uma se chama UUID o que que é isso aqui é uma forma de você criar é um algoritmo que você usa onde você cria uma espécie de identificador esse algoritmo ele usa vários dados de tal maneira às vezes o timer do computador hora, minuto, segundo décimo, segundo ele cria ele combina isso e gera um hash que é único e você usa isso pra identificar seu componente isso vai garantir que se você criar um repositório de componentes a chance do ID do seu componente entrar em conflito com alguém é quase zero é quase impossível é melhor do que usar um label né então por exemplo se eu fosse usar nesse exemplo que eu acabei de mostrar ao invés de dar um create e dar um dataset create só que eu daria create e o ID e aí ele cria o componente eu vou mostrar mais pra frente frameworks que usam essa estratégia a outra estratégia que também funciona que eu também vou mostrar os frameworks que usam isso é você usar uma URL ou uma URI se você quiser ser mais genérico se você não sabe a diferença tem um vídeo que fala sobre a diferença dos dois então basicamente você consegue criar por exemplo você consegue ter o seu domínio e você dentro do seu domínio você cria nomes isso evita que entre conflito com outros porque cada um só pode criar no seu domínio então você poderia ter uma URL que identifica cada componente evitando o conflito tá certo? bom eu espero que aqui estão as referências e eu espero que essa aula tenha conseguido fazer um resumo né do que é essencial pra vocês entenderem das fábricas da importância delas elas são fundamentais hoje em dia você vai encontrar isso em tudo que é framework etc porque fábrica já faz parte da base do negócio né e como você explora isso no contexto de eu mostrei dois problemas a ideia das múltiplas interfaces e a ideia da fábrica de componentes mas na verdade o conceito de fábrica pode ser usado em vários contextos do seu código e ele é muito importante pra você criar essa independência tá certo? se você gostou essa é a licença se você gostou desse vídeo você pode acompanhar mais assinando o canal obrigado tchau tchau